Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal a dica de hoje gente é um novo buscador concorrente um novo concorrente do Google e também do chat GPT se você quer conhecer essa ferramenta e saber como usar totalmente gratuita fica comigo até o final do vídeo antes disso gente por favor quem puder dá aquela forcinha para o canal se inscreva no caso no canal deixa um like um comentário qualquer dúvida respondo você pessoalmente tá bom então ela é muito simples tá você vai abrir o seu navegador aí e vai digitar e o ponto com tá ele já vai abrir bem parecido com o Google né a interface dele é bem parecida com o Google aqui realmente ele é bem próximo tá porém ele usa a inteligência artificial então ele consegue ser muito mais preciso do que o Google então aqui você vai pesquisar o assunto que você quiser por aqui e vai dar um buscar tá igualzinho Google porém assim você pode simplesmente escolher por imagens igual o Google faz tá mas ele vai mais detalhado eu vou mostrar para vocês então vamos lá melhores laptops ele vai abrir para vocês aqui uma algumas sugestões com aqui com vídeos tá com um sites porém tem muito site em inglês aqui ainda mas você pode colocar aqui ele tá com uma pesquisa aqui está em inglês ele tá buscando a maioria do site mas você pode buscar por imagens somente imagens e aqui na lateral também somente vídeos ele vai mostrar vídeos tutoriais dicas aqui e somente notícias e ele é muito completo tá muito completo mesmo gente mas tem muita coisa legal aqui dentro vamos lá vamos voltar para a página inicial aqui então aqui você pode criar um código tá no caso de quem é programador quiser fazer um código verificar fazer pesquisa ou ele mesmo criar para você você pode criar por aqui tá tá facilmente aqui no caso é para vocês escreverem um texto livre tá vamos clicar aqui para vocês verem bom então aqui ó é é muito simples também como é que a gente pode fazer vou traduzir aqui para vocês e aqui no caso a primeira parte que vocês vão colocar que tipo que é um e-mail um parágrafo uma postagem um título tá e aqui eu seria o tom neutro amigável profissional inteligente você escolhe do modo que você quiser aqui no público você coloca se no caso é para cliente e a critério de você mas é opcional e aqui você escreve do que se trata mensagem tá e ele vai criar para você a mensagem com vários formatos que você queira tá se você do profissional não gostou você pode colocar em amigável ele vai criar um outro para você muito legal gente teste aí que vocês vão gostar outra coisa que a gente tem seria aqui você imagina isso aqui é muito legal como é que funciona isso daqui é ele é bem parecido com um mid journey tá no caso de criar imagem você vai colocar aqui vamos supor aqui vamos colocar um texto aqui ó um gato astronauta no espaço aí eu vou colocar aqui ele vai usar e vai gerar uma imagem aleatória para mim aqui tá inteligência artificial vai criar uma imagem para mim aqui muito legal dá para vocês fazer muita coisa por aqui também vamos esperar para ver que imagem que ele vai criar bom e ele tem muita coisa aqui tá gente para vocês poderem pesquisar a parte de pesquisa dele é muito legal tá ele criou um gato e se você não gostou da imagem você pode fazer alteração usa de novo ele vai mudando e assim você vai fazer nas alterações tá no caso aqui foi só um 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 exemplo para você vocês podem criar no caso ele tá como difusão pode colocar meio de jornada você pode mudar e fazer a criação do jeito que você quiser que ele muda a foto e por aqui vocês conseguem fazer o que explorar os aplicativos como que seria isso e tem os passos para você personalizar depois eu vou deixar aqui vocês lêem tá ele vai tá explicando aqui ó o que que você pode a parte que você mais gosta e as perguntas aqui explicando é o local que você quer fazer pesquisa mais avançada dá uma lida depois com calma tá gente vocês vão gostar e na parte do lado aqui tem como você fazer o código educação pesquisar sua parte de educação só fatos finanças você pode direcionar sua pesquisa para ter maior precisão tá bom então aqui eu mostrei para vocês o código como escrever aqui no caso para você criar uma imagem e agora seria a parte que aparece muito mas muito mesmo com chat GPT tá é idêntico você vai clicar aqui e escolher o que você quer tá digitar o assunto que você quer e ele vai criar para você igualzinho chat GPT tá no caso aqui tá em inglês mas a gente vai colocar pode pesquisar em português sem problema nenhum tá você coloca aqui escreve sobre isso aqui ele vai fazer ele vai criar o texto para você automaticamente tá muito legal né gente para quem tá querendo usar o chat GPT e às vezes tá tendo bloqueio tá tendo limite essa daqui é mais uma opção para vocês espero que ajude quem tá procurando e quem não tava procurando pesquise mais aqui dentro dá uma fuçada aqui dentro do programa que vocês vão achar muita coisa interessante aqui tá bom gente se caso eu ajudei você gente por favor se inscreva no canal deixa um comentário que eu ajudo você se você precisar pessoalmente tá bom que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana um abraço